Problemas na instalação, instalação de amplificadores dentro de gabinete. Mas os pulos do gato básicos sobre instalação. Bom, vamos por partes. Primeiramente você tem que ter o cuidado de separar os fios de corrente alternada dos fios de corrente contínua. Existe o hábito das pessoas colocarem os conectores, as chaves, não os conectores, as chaves, liga, desliga no painel frontal. Isto é problemático, é prático, mas é problemático. Porque você vai ter que trafegar com os fios que levam corrente alternada, tensão alternada, até o painel frontal. Havendo demanda de corrente, ou seja, havendo consumo de corrente nesses fios, Você vai ter que, você vai ter como resultado, campos magnéticos sendo gerados ao redor do fio. Então em todo o trajeto dele estará irradiando Campos eletromagnéticos na frequência de 60 Hz. Esses campos eletromagnéticos, eles são captados Por outras fiações Também pelas lídias dos transistores Também pelos filetes de impresso São captados como se essas peças fossem, antenas fossem Porque a energia eletromagnética Ela, ao cruzar um condutor elétrico Ela é convertida Em eletricidade Ou seja, o pequeno pedaço de fio ou condutor elétrico Ele se transforma numa antena Ele é um transdutor Ele muda a modalidade de energia De eletromagnética Em elétrica Então os campos eletromagnéticos irradiados Eles haverão de Interferir Interferir Muito provavelmente Em alguma quantidade Em alguma intensidade Nos amplificadores Principalmente nos estágios de entrada Que são mais sensíveis Como resultado No alto-falante Você vai ter um ramo É um zumbido Existem vários tipos de ramo Tem um de 60 Hz Que é o de O de 60 Hz É o da rede É o da fiação elétrica domiciliar É o que entra no primário transformador Já o outro É após a retificação e filtragem Porque quando se retifica Você dobra a frequência Para 120 ciclos Então tem dois tipos de zumbido Tem um zumbido Que é de 60 ciclos E tem um zumbido Que é de 120 ciclos Que é após a retificação e a filtragem Um exemplo Um amplificador como esse Que é o DX Super A Que trabalha com 250 mA De corrente de repouso Que é altíssima corrente de repouso 250 mA 250 mA Por rail Por polaridade Então é 0,5 mA De corrente total Numa tensão de 40 V São 20 W de calor Isso é um calor imenso O seu ferro de sol Tem 30 W É uma geração de calor absurdo Quando um amplificador desse Super A Está trabalhando Ele drena Essa energia violenta da fonte Se não tiver uma fonte muito boa Muito bem montada Se as modificações feitas Tiverem sido feitas com bastante critério Sobre que o Zeme andou Modificando E ele é bastante conhecedor Eu imagino que ele tenha testado O que ele fez Se não fez Ou cometeu falha Ou alguém que montou Cometeu falha na placa Você pode ter zumbido Mesmo dessas super fontes Porque afinal de contas Você vai estar puxando 20 watts Vai estar puxando 40 watts em dois canais Meu amigo 40 watts nas fontes comuns Convencionais Pode crer que você vai ter o belo De um zumbido Descabeladamente grande Então o seu zumbido pode ser Que a filtragem Seja deficiente A fonte seja deficiente Para aquela corrente de repouso Uma fonte convencional De 4.700 Mais 4.700 A fonte comum Quando você é submetido A dois canais Cada um deles puxando 20 watts Ela vai Na saída dessa fonte Após a retificação e filtrar Você coloca o osciloscópio lá Tem um sinal de ripple De ondulação Absurdamente grande E isso entra Isso é o sinal Isso é a alimentação Do amplificador Se ele está submetido A uma alimentação Que tem esse zumbido Essa deficiência De filtragem O amplificador Por melhor que ele seja feito Ele sempre haverá De amplificar um pouco disso E você vai ter na saída Um pouco disso O primeiro teste Que deve-se fazer Se você tem alguma suspeita De sua fonte É a primeira Avaliar que tipo De zumbido Você tem Se é de 60 ciclos Ou se é 120 Entendeste? Saber se ele é Um sinal induzido Do primário Do transformador Dos cabos de força Ou se ele é Um sinal Proveniente de fonte No deste Superar é fácil Você reduz a corrente Ele tem um tripote Você mede Nos extremos Dos resistores de emissor Que são esses aqui Você bota o seu multímetro Na escala de milivolts Tensão contínua Coloca aqui Uma das pegas No lado do pino esquerdo Na linha de esquerda Outra na linha de direita Ou seja Você vai medir A tensão Desenvolvida Sobre este resistor Quando os elétrons Estiverem passando Sobre ele Ou seja A diferença de potencial Que é Tensão Ou voltagem Ou seja A energia Quando passar Com o aplicador Conduzindo os Transitores de saída Será convertido Em uma determinada Tensão Você ajusta O tripote De forma A ter um milivolts No máximo Um milivolts Em cada um Desses resistores Vai ter correntes Diferentes De um para o outro 20% 30% Diferentes Mas isso é normal Dado ao ganho Diferentes Dos transitores Não esquenta Com isso não Perto de um milivolts Com isso Você restabelece Uma corrente Tipo classe AB De um amplificador Quase cortado Classe AB Com baixa corrente Classe AB De baixa E se houver Algum problema Relativo A capacidade De filtragem A capacidade Da fonte Você logo Vai perceber Que o zumbido Vai sumir Porque esse é Um zumbido De corrente De que a filtragem Não está sendo Suficiente Para esta Condição Então Primeiro teste Reduzir A corrente Dos seus Amplificadores Segundo teste Prático a fazer Quando você faz Instalações Você pode ter Loops de terra Erros de instalações De terra Sob a fiação Já vou falar Em seguida Quando você tem Loops de terra Quando você liga Os dois amplificadores Juntos Ele dá zumbido Quando você desliga Um deles Tira o fusivo De mais e menos De um deles Veja bem Só tira esse fusivo Com o aparelho Desligado Da tomada Espere descarregar Os eletrolíticos Deixe funcionar Aquele canal Que está Ligado Até a tensão Cair Aí você Vai lá E tira os fusivos Não faça Essa operação Tirando primeiro O positivo O negativo Você desequilibra O amplificador Você pode ter problemas Só faça Quando sua tensão De alimentação Contínua For zero Ou próxima De zero Ou muito baixa Quando você desliga Um dos amplificadores Se o zumbido Passa Você está Com loop De terra Então são formas De diagnosticar Primeiro problema A fonte incompetente Insuficiente Ou defeituosa Segundo O loop De terra E o que eu falei Primeiro Que os condutores Eles irradiam Energia Então que botar No painel frontal A chave liga Desliga Pode ser muito bonitinho Muito engraçadinho Mas é problemático Era melhor Que você tivesse Um relé Lá atrás Do amplificador E o relé Ligasse Desligasse O acervo Transformador E esse relé Tivesse uma bobina Vamos supor De 50 volts Que é a tensão Mais ou menos Da alimentação Disso Aí você ligaria A bobina Sua chavezinha Ligaria com a tensão Contínua Da fonte Do mais Do mais E terra Aí clique O relé Bateria E ligaria Lá atrás O acê E você não teria Tráfego De cabos De acê Até o painel Frontal Você utilizaria Um relé Alimentado Pelo A sua chavezinha Liga Desliga Ia ligar Apenas Os 50 volts Contínuos Da alimentação Para a bobina Do relé E os contatos Do relé Iriam ligar A tensão Alternada Para o primário Do transformador Compreende-se Para que O tráfego De energia Seja o mínimo possível Você vê aí Já é uma situação Ruim Porque o transformador Tinha que ficar lá atrás Perto do painel De força De saída Mas também Quando ele fica lá atrás Ele fica muito próximo Das tomadas De entrada De sinal Repara o problema Que é Aí por isso Algumas pessoas Põem no meio Que é a situação Mais equilibrada Da coisa Mas quando você Coloca na frente Como ele está aí Perto do painel Frontal Você tem um Com um Fios passando Muito longos Se esse amplificador Estiver puxando 200 watts Produzindo 200 watts Por canal 400 watts Com 500 600 watts De energia Passando por esses fios Isso é uma radiação De campo magnético Extrema Importante Esses cabos De força Eles não podem Passar juntos Amarrados Com Essas 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 cintas De nylon Chama-se Abraçadeiras Que abraçam os fios Não Formando um feixe De fios Ali dentro Dessas abraçadeiras Você não pode ter Um fio de força Correndo em paralelo Com um fio de áudio Fio de por exemplo Do potenciamento de volume Que você vai ter zumbido Não pode de jeito nenhum Os fios de força AC Tem que estar separados Do fio De Áudio Então Cuidado primeiro Fios de AC Curtos De preferência Fios de AC Tensão alternada Que não vá Até o painel da frente Use o relé Ou coloque a chave Liga e desliga No painel traseiro Se a tua Instalação Te permitir Chegar com as mãos Até atrás Para ligar o amplificador Ou Liga o amplificador Numa tomada Que tenha chave Liga e desliga Na própria Régua de tomadas Enfim Pense nisso De ser livrado AC Trafegando Dentro do amplificador Segundo tipo De Problema De instalação Proximidade Do transformador Das entradas De sinal Aí é o caso As entradas De sinal Estão aqui A distância Pequena Você não tem Murinho de proteção Blindagem De dissipadores Nada para te proteger Quer dizer O campo magnético Do transformador Toroidal normalmente Ele concentra o campo No meio E irradia pouco É a vantagem do toroidal Em relação aos transformadores Tipo EI Que os transformadores Tipo EI Irradiam para tudo Quanto é lado E o toroidal Se concentra muito No meio Melhor o toroidal Que o EI No que diz respeito A interferência Menos interferência Para o toroidal Mas mesmo assim Uma distância pequena Isso é mal Por isso é que Os grandes fabricantes Usam carapaças metálicas Em volta do transformador Só que carapaças metálicas Em volta do transformador Se você perceber direitinho Se você tiver esse fio Esse Parafuso central Você está fazendo Uma espira Em curto Tenta imaginar Uma carapaça metálica Ligada a esse fio central Você está fazendo Espiras em curto No transformador Amigo O campo magnético Vai atravessar o fio O parafuso A porca Vai passar pela lata metálica E vai descer E vai fazer contato Com terra ali embaixo Se o isolamento Da tinta Não estiver perfeito Você vai ter Uma espira Em curto Do transformador Isso é problemático Também Esquenta o transformador Ele perde potência A carapaça metálica Ou o fio central Vai ficar muito quente Porque você está Você está com uma espira Em curto Muito cuidado De você não fazer Uma espira Em curto Passando pelo núcleo Do transformador Muito bem O problema outro Muito sério Que acontece É aterramento Mal feito O aterramento Ele deve ser feito Numa posição central É chamado De aterramento Star ground Ou seja Estrela Por que estrela? Estrela tem muitas pontas Tentem imaginar uma estrela Ela tem aquelas pontas de luz E essas pontas de luz Você entenda como Fios Aferentes Ou seja Fios que saem Dessa estrela Para os pontos de terra O seu terra central Ele tem que ser o ponto Onde todos os terras vão Que terras são? Terra da fonte de alimentação Terra do amplificador Canal esquerdo Terra do amplificador Canal direito Terra do conector de entrada De som esquerdo Terra do conector De entrada de som direito Terra de saída Para o alto-falante direito Terra de saída Para o alto-falante esquerdo Tudo isso tem que ser ligado No mesmo ponto Que é o terra central Ou seja Você pega Perto do transformador No fio secundário Você vai ter o fio central Center tap O tap central Tap central Terminal central O fio central Do secundário De três fios Se for de quatro fios Você numera eles Um, dois, três, quatro Junto o dois e o três Passa a ser o dois E o três o terra Se você tiver um transformador De quatro fios Na saída Mas normalmente São de três Com o fio terra De cor preta Geralmente E esse tem que ser Soldado Ou Preso Rigidamente A um chassi Raspado De forma Que a tinta Dali saia E tem mais Quando o chassi For ligado Ao Aos dissipadores Você tem que garantir Que haja terra Nesses dissipadores Ou seja O parafuso Que lega A tampa de baixo Parafuso Que prende Esse dissipador Essa tampa de baixo Tem que fazer Contato elétrico Com essa chapa Que é o terra E contato elétrico Com o alumínio Do dissipador A parte preta Não dá contato Com essa parte Descascadinha Aqui Mostra o alumínio Dá contato Você tem que medir A resistência Tem que ser zero Para que esteja Aterrado Todos os painéis Não só A tampa de baixo O dissipador Tem que estar aterrado Esse painel Trazeiro Tem que estar aterrado Do painel de cima O painel de baixo O painel do meio Tudo Tem que ser Uma coisa só Terra central Dali saem fios Aí você diz Poxa Mas eu faço o seguinte Olha Eu pego terra Ligo terra daqui Para cá Tá Carlos Aí daqui Eu puxo terra Para esse aqui Aí daqui Eu puxo terra Para esse aqui Daqui eu puxo terra Para esse aqui Daqui Eu puxo terra daqui Para esse de cá Não pode Aí que está Você vai gerar Loops de terra Você vai gerar Resistência Entre dois pontos Você vai ter zumbido Você vai ter que fazer O trabalho imbecil Estúpido De puxar um fio Para cada um Você vê Não tem um fio Que vai daqui Para o chassis É o terra Dali tem que sair Um fio Para a fonte Para o terra Da fonte Aí você diz Puxa do terra Da fonte Para cá Não Puxa do fio central O star ground Um outro fio Até o terra De cá Puxa daqui Um outro fio Até o terra De cá Puxa um outro Fio até o terra De cá Puxa um outro Fio até o terra De entrada Direita Puxa um outro Fio até o terra De falante direito Puxa um outro Fio terra De falante direito Para cada um deles Você puxa um fio De terra Você tem que sair Um feixe De fios de terra E não apenas Um fio de terra Um feixe De fios de terra Tem que ser Essa situação estúpida Para que funcione Bem o seu sistema Você não pode Levar o terra Daqui para cá Já tem terra aqui Então eu vou pegar daqui E ligar para cá Aqui já tem Então eu vou pegar daqui Vou dar a volta por aqui E vou ligar aqui Aqui já tem Eu vou dar a volta aqui E vou ligar aqui Não faça isso Que isso não vai dar certo Está certo? Outra coisa Os potenciomes De volume Muitas vezes Eles têm Uma carapaça metálica Os chineses São muito mal feitos Você depois Que instala tudo Por conta da sensibilidade Do amplificador Que é bem razoável Para os 400 milivolts É para um telefone celular Quando você vai lá E Liga um potenciome de volume Na entrada Você encosta o dedo No eixo dele É por conta Que o potenciome É vagabundo Você tem que puxar Um fio terra Lá da terra central Eu não posso puxar Do amplificador Não Você até pode Porque a distância é curta É Pode puxar do cabo Com o axial Que está ligado No trimpote Você não tem o terra Ali no trimpote No volume No potenciome de volume Você não tem o terra Puxa o terra dali E solta na carapaça de metal Bem curtinha Ali às vezes funciona Pode aterrar Aterrar as carcaças Para você encostar o dedo No potenciome Então Loop de terra Você verifica Tirando um dos canais fora Desligando Fonte deficiente Deficitária Ou com problema De funcionamento Você verifica Reduzindo a corrente Do amplificador Que tipo de interferência Você tem Se é de 60 Hz Ou 120 ciclos Você verifica Que vai verificar Se a sua Interferência Ela é proveniente Do AC Que está entrando De 120 C de 60 ciclos Ou se é O sinal retificado Filtrado Que passa pelo amplificador Por exemplo Quando é Fonte Que não está dando conta Do recado Para você ajustar O amplificador Com 250 mA Para o lado positivo 250 mA Para o lado negativo Ou seja Meio ampere De corrente Numa tensão De 50 volts Amigos São 25 watts O zumbido Que tu vais ter É de 120 ciclos E não de 60 ciclos Em vez de ser Hum Hum Você vai ter Hum Não é Hum 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 Entendeste Então isso Fios de AC De alternada Longe dos fios De áudio Fios de saída De alto-falante Longe de fios De entrada Longe de fios De alternada Pouco comprimento De fios De tensão Alternada De corrente Alternada Do primário Transformador Pouco comprimento Distância Dos fios De corrente Alternada De alimentação Tanto primário Quanto secundário São alternadas No transformador Distância grande Em relação A entrada Terminal de entrada O capacitor de entrada Do amplificador De potência Dos amplificadores De potência Então esses são Os pulos do gato Assim Essenciais Existem alguns Truques Outros Para você eliminar Loops de terra Que Eu explico assim Mais pessoalmente Para vocês Porque isso Infelizmente Isso demanda Que eu vejo A foto Da instalação De vocês Que eu faço Uma série De perguntas Entendeu Porque Você utilizar Certos macetes Sem saber Qual foi A caca Que o sujeito Fez No impresso Você Realmente Vai dar Um tiro No escuro Então você Tem que saber Qual foi A caca Executada Para você Poder Corrigir Esse tipo De Instalações Foi mencionado Centenas de vezes Nos vídeos Dos canais Nesses vídeos Do nosso canal Está aí Para vocês Consultarem Isso que eu estou Dizendo Eu já disse Várias vezes Em inúmeros vídeos As pessoas Precisam Assistir Os vídeos Esse Nosso canal Nosso empreendimento De montar Modificadores DX De alta qualidade Arraente Padrão internacional Depende que você Esteja sempre ligado Nos vídeos Do canal Porque todos Os macetes As técnicas As evoluções Os avisos As instruções Os alertas Todos eles São dados Todos eles São dados A partir de vídeos Que são publicados Então os vídeos São realmente Uma biblioteca De áudio Respeitável Para vocês Que custa Absolutamente Zero E que vocês Devem usufruir Para desencalhar O pé enterrado Até o joelho Na maldita ignorância Isso aí Somos todos nós Inclusive eu Nós aprendemos A cada dia E eu tenho Também o meu O meu pé Encravado O gatinho Me mordendo Ele está com saudade Eu ando doente Mantive ele longe Do quarto Hoje eu deixei ele Entrar Ele está tão feliz Mas está tão feliz Se agarra comigo Fica me dando Mordidinhas de leve Ele está tão alegre O paizinho dele Voltou para casa Que você Ele Está incontido A alegria dele Esses animais Eles gostam muito De ficar agarrados Com a gente São muito Compreendos Ai meu filho Para Então é isso aí Amigos Eu espero que isso Ajude um pouco A vocês Repito Eu não dou Atendimento Para os amplificadores Antigos Agora se você Comprar um novo Eu vou ficar Numa situação De nó Porque se tu Instalares mal Usar tua instalação Antiga Caga Isso vai Afetar O meu novo Amplicador vendido Eu acabo Nesse caso Você realmente Me coloca Contra a parede E eu não vou ter jeito E vou ter que dar Uma certa assistência Para a tralha Para a pola Que você montou Está sacando Meu amigo Por favor Amigos Identifiquem-se Mantenham O perfil No Youtube E Facebook Para que vocês Sejam conhecidos Porque eu não vendo O amplificador Para as pessoas Desconhecidas Os novos Eu não vendo É gatinho Eu tenho que saber Quem é você E eu sei Quem é você Muito pelo que você Publica Esse aí eu sei Que é um cliente Meio problemático Esse cara aí Ele ficando forte Não, eu quero montar Porque eu quero fazer Você mesmo Eu pensei em fazer A placa Depois eu desisti Que ia custar Muito caro Quer dizer O cara que já está Com a ideia De fazer um clone Uma reprodução Do meu amplificador Isso é ruim Porque ele faz Porque ele gosta Ele publica Porque ele gosta De mostrar para os amigos Os amigos acham legal Ih, que bacana Vende para mim E pronto Já arrumei Mais uma porra De um pirata Entendeste? Um abraço amigo Tchau Tchau